Sozinho na noite Brilha direito, ofusca as demais E mais de uma onda, mais que uma maré Tentaram prendê-la e põe-lhe uma fé Mas foguei-me a vontade, rompendo a saudade Não tem já nada, temo, vai o homem que o lembra E uma vontade de rir Açada fundou-nuz-a Chira, 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 chira Chira, chira, chira Chira, chira, chira Turbe-ro-murda-tip, latine-sepe-ra No fundo do mar Já sem os outros Os que lá ficaram Em dias cinzeitos Descanso e tempo O a encontraram E mais que uma onda Mais que uma maré Tintaram bem nela E foi uma fé Mandei jogando a vontade Com pé de saudade Vai ganhar nada, tem Vai o homem doer E uma vontade de rir Nasce no fundo do céu E uma vontade de rir Correr o mundo em partir Em dias simples E uma vontade de rir 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 Nasce no fundo do céu E uma vontade de rir 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 E uma vontade de rir